Ae pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e estou enfrentando a Laura. A Laura é uma personagem forte, brasileira e difícil de desistir, viu? Assim, eu tenho uma certa dificuldade em puni-la, porque ela é positiva em tudo. Positiva no sangue A, B positivo, no colégio positivo, no computador, o computador dela é positivo, tudo é positivo. E o jeito aqui é enfrentá-la, tentar puxar aqui. Dá o meu chute. Então, e ela dá o agarrão também, né? Que eu preciso ficar esperta. Quando você acha que ela vai fazer uma coisa, ela faz outra. Ela solta esse raio pra confundir. Ó, me agarrou. Ó, especialista que me agarrou sou eu. Fica me agarrando não. Olha, segura aí, ó, minha fúria. Não, ela dá esse... Esse cotovelo, meu. Calma, eu vou... Gente, que isso? Pegou eu. Não, nada. Então, começou. Ah, inclusive, essa Laura foi que me tirou do campeonato, tá? Eu vou deixar até a jogada aqui no link pra vocês acompanharem. É, não é fácil. Eu preciso fazer alguma coisa aqui, senão eu ia morrer de perfeito. E golpe baixo. Então, eu vou tentar aqui já bater e dar o agarrão e ficar esperta pra ela não me agarrar. Ela é rápida também, eu acho. Eita mãozinha, viu? Ajeitando o quê? Como é invadia? Se aquieta. Toma aqui meu pilão e cala a boca. Ai, do All Hell. Que desespero. Quem gosta de jogar com a Laura, comente aí nos comentários. Quem gosta de enfrentar a Laura? Eu acho um pouco complicado, como eu falei. A menina aqui não para. Calma. Não, ela quer vir com tudo. Olha, saiu do meu agarrão do urso. E ela também dá esse chutinho aí. Forte. Não esperta aqui nesse final. Pula aí, mas... Como é que eu ajudo os seus cabelos? Fica quieta. E aí e ela vai querer sair desse cantinho fica aí e não pula não volta Gente eu tô soando até a alma tá Acha que é fácil né não Fácil nem busca a gente até treme Isso porque vale nossos pontos suado Fica lá Isso tá valendo o importante é vencer Toma minha porrada e meu pilão Morre Ai ainda falta mesmo pedacinho Vim fugindo né Fá vim correndo aí ó Vem que eu tô com a luzinha É o pé mesmo Agora eu preciso ficar esperta Agora eu preciso ficar esperta Isso pode? Olha não Me deixou toda Eu ia falar para a diners Mas eu já deixo Ah não Ai 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 O final Tirar aqui Não pode Que isso? Que bolo é esse? Que você me acertou Fica quieta Ai 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 Eu tenho que ir com tudo Vai Vai ai 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 Vai ai ai Meu ventrigg Funciona E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal De compartilhar com seus amigos Deixar seu like E... 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 E tudo mais E é isso aí Tchau